Olá! A TVA inicia hoje um projeto inédito desde a sua criação em 1974. Começa a exibir a primeira série de televisão da emissora, realizada através de recursos da Lei Rouanet. A iniciativa faz parte da política de modernizar seus canais, captar recursos para financiar a produção da emissora, dar incentivo ao mercado, reforçando seu papel como emissora pública. A série Eco Desafio foi realizada em parceria com a Associação de Amigos da TVA e produzida pela Casa de Criação de Porto Alegre. Eco Desafio traz a temática da sustentabilidade. Vamos mostrar problemas que são globais e as soluções para eles encontradas aqui no Estado. O primeiro episódio fala sobre as mudanças climáticas, seus efeitos e como estamos preparando para enfrentar essas alterações no clima. Convidamos você a acompanhar conosco. Eco Desafio o o o o o o o o e o o o Difícil descrever, quase impossível acreditar. Cenas que parecem saídas da ficção se tornam reais diante dos olhos. Enxentes, incêndios, nevascas, secas, temperaturas extremas. O clima muda rapidamente e surpreende com eventos fiolentos que chegam sem avisar. Causam destruição, caos, grandes prejuízos e mortes. Nós vivemos um atual cenário global de mudança ambiental global, onde o principal elemento que mudou é a temperatura média. E ela vem favorecendo a ocorrência de fenômenos e de eventos extremos no planeta como um todo. No caso da América do Norte, altas temperaturas na região da Alaska invadindo o centro-norte do Canadá geraram períodos de alta temperatura, excepcionalmente seco e queimadas históricas. Ao mesmo tempo, a Índia sofreu uma onda de calor, parteu recorde de temperatura. E, paralelamente às maiores temperaturas, a monção asiática sofreu uma queda muito acentuada, diminuindo a precipitação. Então, nós tivemos seca, falta de água para abastecimento, falta de água para a agricultura, que normalmente se esperava a grandes volumes, e recorde de temperatura. Então, só sobre Índia e essas regiões que nós estamos comentando do Hemisfério Norte, nós tivemos prejuízos de ordem econômica gigantescos, a saúde e a qualidade de vida humana, então, nem se fala, e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, em alguns setores da América do Norte, leste da América do Norte ou da Norte da Europa, tiveram também recorde de temperatura muito baixa. E esses extremos estão sendo provocados pelo aquecimento global e o excesso de energia na região tropical e ainda ar frio formado na região do Ártico ou da Groenlândia. O que está acontecendo é que a comunicação do ar quente com o ar frio está cada vez mais restrita e acentuada. O mesmo ocorre na Hemisfério Sul. A falta de precipitação na América do Sul no último ano e meio também está associada ao aumento da temperatura na região do Brasil tropical e a expansão do Brasil tropical torna, em alguns momentos, o país mais seco e deixa excesso de umidade no sul do Brasil. E, paralelamente a isso, ocorre um evento de Alninho, em que amplifica a estiagem no centro-sul do Brasil e deixa mais úmido em direção ao Uruguai ou Rio Grande do Sul. Quando muda o clima, todos os organismos são afetados. Um exemplo bem simples, que acontece em aproximadamente 5 milhões de anos, é o fenômeno Alninho, que é uma oscilação da temperatura superficial do mar e, com as mudanças climáticas, esse fenômeno tem se agravado e tem se tornado mais frequente. O que o Alninho faz? Ele muda essa temperatura e todas as espécies que vivem no ambiente aquático, no Pacífico principalmente, que é a área de atuação desse fenômeno, elas têm que se adaptar. Muitas espécies que são predadoras, por exemplo, os pelicanos, as baleias, os golfinhos, que comem os peixinhos que vivem no Pacífico, têm que mudar os seus hábitos, porque esses peixes desaparecem quando ocorre esse aquecimento das águas, porque eles migram mais para profundidades mais abissais, mais profundas, ou vão em direção ao Chile, mais ao sul. O exemplo do Pacífico é o melhor exemplo que eu conheço. de imediato, de mudança imediata, em função de uma mudança climática extrema, como é o caso desses frequentes fenômenos do Alninho, que tem afetado principalmente o Oceano Pacífico. Consequentemente, as teleconexões do Alninho afetam também o Oceano Atlântico e a vida terrestre. O clima sempre variou, sempre vai variar, independente ou não da presença do homem. Quando nós estamos falando em impactos ambientais do homem no sistema climático, nós estamos falando em uma escala de tempo, é claro, do tempo histórico. E o que nós conhecemos sobre isso? E mais importante, desde o início da Revolução Industrial. Porque aí sim, nós vamos ter evidências que nós começamos a mudar a química da atmosfera. E vai ser essa mudança na química da atmosfera que vai impingir, sobre o sistema climático, uma série de modificações. É fundamental que se entenda o que é efeito estufa. A radiação que ela incide sobre a superfície terrestre, e essa radiação, ela retorna para a atmosfera na forma de ondas longas. E esses gases de efeito estufa, eles fazem com que parte dessa radiação que é emitida pela Terra, ela seja presa. E por isso que nós temos uma condição de temperatura que nós temos hoje. Se não tivesse esses gases de efeito estufa, nós teríamos uma temperatura de mais ou menos menos 15 graus no globo hoje. Hoje nós temos uma temperatura em torno de 18 graus positivos. Sem os gases de efeito estufa, nós teríamos mais ou menos 15 graus negativos. Ou seja, os gases de efeito estufa são fundamentais para a nossa existência na Terra da forma que existe hoje. Então, por que se fala tanto na questão de efeito estufa? É porque esses gases, eles estão aumentando. Basicamente, nós estamos, aos poucos, retendo um pouco mais de calor que chega do Sol. E é claro, o planeta tende sempre a um equilíbrio, mas o que nós chamamos de temperatura de equilíbrio do planeta Terra aumentou cerca de 0,9 graus centígrados desde 1860. Estamos batendo 1 grau centígrado, mas isso é uma média. Entre o auge da ultimidade do gelo, há cerca de 18 mil anos atrás e o presente, a temperatura média do planeta aumentou 8 graus centígrados. Nos últimos 10 anos, o que a gente evoluiu de conhecimento, nos permite dizer que com 90, 95% de certeza e segurança técnica, de que o atual aquecimento global, ele é controlado pelas atividades humanas e não controlado por ciclos naturais. Ou melhor dizendo, nós assumimos o controle da tendência do clima no planeta, modernamente falando. Nós só estamos no início dessas mudanças. Nos próximos 4, 5 décadas, nós vamos intensificar essas mudanças. Na verdade, lá por 2030, 2040, que nós vamos ver o maior aumento da temperatura e maior frequência, por exemplo, em eventos extremos. Nós só estamos tendo os primeiros sinais. A seguir, as consequências do aquecimento global. Está havendo um rearranjo no sistema climático. A grande questão é o seguinte, quais serão os impactos? E nós já não estamos mais preocupados em evitar essas mudanças, porque muitas delas não são mais evitáveis. Nós temos que pensar, antes de tudo, em adaptação. E como é que nós vamos lidar com essa questão, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista socioeconômico. Nós não estamos preparados. A existência de megacidades com mais de 10 milhões de indivíduos, o uso do espaço urbano e da especulação imobiliária, a destruição do meio ambiente urbano, Isso tudo faz que nós sejamos muito mais frágeis a essas mudanças. Infelizmente, todo o impacto ambiental é maior e, muitas vezes, catastrófico para aquelas classes menos abastadas, com menor condições de adaptação. Todos esses eventos têm um efeito direto ou indireto sobre o solo. Através das secas ou então das enxurradas, que muitas vezes lavam e acabam fazendo com que o solo perca a sua fertilidade. Então, esses eventos, eles vêm a acelerar ou a acentuar efeitos prejudiciais às plantas. A princípio, um dos prognósticos é que hajam períodos com mais estiagens, mais dias secos, sem precipitação. Isso pode afetar na questão do déficit hídrico. Então, isso pode se tornar um grande problema. A tendência é que a geografia do Estado, a geografia agrícola, ela seja alterada. Apesar de todas essas mudanças climáticas e essa intervenção humana na agricultura, eu acredito que está havendo um processo de conscientização cada vez maior dos agricultores. O aquecimento propicia uma ampliação de alguns hábitats, mas, por exemplo, para espécies como o urso polar, que é a grande bandeira do aquecimento global, ou da mudança climática, ele perde hábitats. Está reduzindo a questão da cobertura de gelo naquela região. Então, eles começam a invadir zonas populosas, como descendo para a região mais do Alasca, do sul do Alasca. Então, já começa claramente a ter uma perda de hábitos para essas espécies. Os anfíbios também na região neotropical começam a desaparecer. Eles são extremamente sensíveis a uma tolerância à temperatura, e qualquer oscilação menor já propicia, por exemplo, o surgimento de fungos, que causam mortalidade já detectada, inclusive, no Brasil. Tem um fenômeno já conhecido há mais de 5 milhões de anos, que é o EUNIN. Essa oscilação varia, de fenômeno para fenômeno, de poucos graus, de 2 graus a 3 graus, mas já tiveram registros de 8 graus em 1997, conhecido até hoje como o EUNIN mais forte da história. Então, essa oscilação gravíssima que aconteceu entre 1996 e 1998, na verdade, ela afetou de maneira expressiva aquela região, a cadeia alimentar foi toda alterada, a teia trófica foi modificada. Por exemplo, existe uma espécie de peixe que é a base da cadeia alimentar de todos os vertebrados marinhos, que é a antioveta, é uma sardinhazinha, e ela literalmente desapareceu. Ela procurou águas mais profundas, ou mais ao sul, em direção ao Chile, e todos os animais que dependiam dessa espécie, a população colapsou, juntamente com a pesca do Peru, que é parte do tripé econômico da região. E a chuva fina que caía, de repente, mudou. Ventos de 120 km por hora atingiram a cidade. Rapidamente, as ruas se transformaram num caos. Construções foram destruídas, milhares de árvores arrancadas do solo, e mais de 300 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Apesar da fúria do vento, não houve registro de mortes ou feridos graves. O sistema de nuvens convectivas, que é gigante, um dos maiores da América do Sul, eles têm ocorrido, historicamente, preferencialmente no sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É a região geográfica para eventos como estes, intensos em horário, duração ou em área de evento. Com o aquecimento global, estes eventos estão sendo fortalecidos. E eles nos dão dois caminhos. Um é eles ficarem maiores e mais vigorosos, e o outro, além disso, serem mais frequentes. Nós temos uma dúvida se eles estão realmente mais frequentes ou se eles só estão ficando mais intensos. O resultado final não é benéfico. Nós continuamos tendo fenômenos extremos, e os extremos é que são responsáveis por vários volumes da precipitação. Então passamos semanas ou meses com precipitação muito abaixo do necessário, e o resto do volume vem num evento durante uma única madrugada. Eu nunca tinha visto um fenômeno da natureza num ambiente que não fosse natural. E eu me senti como se estivesse num barco indo para a Antártica pelas ondas de água que vinham descendo das ladeiras de Porto Alegre naquele bairro. Então o carro quase que navegou nessas ondas. Eu fiquei muito preocupada, é um ambiente de mar na terra. A arborização do Marinha do Brasil foi um grande protetor da cidade. Foi uma barreira, como se alguém estivesse batendo uma falta e a bola bateu na barreira. Perdeu a força. Árvores frondosas, tu olhava completamente saudáveis, foram literalmente arrancadas do chão. Tem uma árvore que tem uma raiz, ela tem um raio de dois metros de raiz, ela estava bem plantada e ela foi literalmente arrancada. Aquela árvore, ela segurou um processo de vendaval extremamente forte que arrastaria uma pessoa. Eu repensei muitas coisas no sentido de como eu estou vivendo a minha vida, como é violenta a mudança brusca, como eu vivia numa bolha, porque eu nunca tinha presenciado uma situação tão drástica na rua, por exemplo. E como é importante uma cidade estar preparada para poder reverter um processo desses. O dia 29 ensinou bastante para nós. E não somente o dia 29. Na realidade, o dia 29 se combina com as enchentes do ano anterior e fazem com que a gente pare e repense como a gente trata a questão dos eventos extremos. Esse evento, na realidade, ele demonstrou um problema que já tinha sido identificado, que é o problema da gestão e o manejo das árvores em Porto Alegre. Nós temos um ativo muito grande na cidade, que é a sua floresta urbana. Mas essa floresta urbana não tinha sido até então gerenciada da melhor forma possível. A seguir, as cidades resilientes. O furacão Katrina, que já tinha feito estragos em todo o gol, no Golfo do México e na Flórida, ganhou intensidade e deixou Nova Orleans de luto. Cerca de 1.800 pessoas morreram e mais de 100 mil perderam suas casas. Com a tragédia, a Fundação Rockefeller, nos Estados Unidos, entendeu que era preciso agir e deu início ao projeto Sem Cidades Resilientes, destinando a ele 165 milhões de dólares. Eles identificaram, a partir da experiência do Katrina em New Orleans e de outras experiências, a necessidade das cidades criarem mecanismos para suportar e se preparar para eventos extremos. Esses eventos extremos, não somente aqueles ligados ao clima, mas também ligados à própria atividade humana. Sejam eles curtos no tempo ou crônicos que permanecem e que exercem um tipo de pressão sobre as cidades por mais tempo, como desemprego, crises econômicas, etc. Ser resiliente também para uma cidade é ser capaz de enfrentar esses eventos extremos, sejam crônicos ou agudos, de forma com que a gente retorne a uma forma anterior, não somente retornar, mas também que a gente aprenda com isso. Fazem parte das 100 cidades resilientes Atenas, Barcelona, Milão, Paris, Londres, Lisboa, Chicago e Singapura. Na América Latina, foram escolhidas Medellín e Cali, e no Brasil, apenas três, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre. O clima está mudando, a pressão que a cidade exerce no meio ambiente, onde ela se insere, está crescendo. Ou seja, a gente tem questões urbanas sendo trazidas para dentro dessa equação da gestão urbana que precisam ser lidadas. E o risco, os desafios que a gente enfrenta da nossa interação com o meio ambiente e da nossa interação com a sociedade, gera esses riscos e a gente precisa dar um jeito nisso. E eu acho que o primeiro passo foi entrar nesse programa dizendo, bom, nós temos um problema e nós precisamos resolver. A temática ambiental, ela já está no rol das discussões de direção. Os empreendedores já compreendem que sim, eles têm que ter esse comprometimento ambiental, porque sim, eles podem parar a operação deles por conta de uma não boa prática ambiental. Então, os relatórios, eles vêm mais limpos, a gente chega nas indústrias e nós vemos as empresas com o seu perfil de gerenciamento ambiental, com práticas dentro da própria, para o menor que seja a indústria, mesmo que seja principalmente na parte de segregação de resíduos, é bem positivo. Nós precisamos de uma mudança muito rápida no sistema econômico e social, onde nós vamos ter que ter um equilíbrio e, principalmente, uma mudança de valores. Nós temos que estar cientes e fazermos a pergunta do que nós queremos da nossa experiência nesse planeta. Todos os tratados internacionais ou as convenções direcionadas ao clima e as negociações de qual região, qual país tem o que atitude ou não a fazer, eles são sempre muito complexos. Essa negociação, ela é por natureza excepcionalmente difícil e é um debate muito duro, muito longo. Em 1972, em Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano alertou que a ação do homem estava causando a degradação da natureza e criando riscos para a sobrevivência da humanidade. Na ECO 92, foi aprovada a Carta da Terra, que aponta os países ricos como os maiores responsáveis na preservação do planeta. 20 anos depois, durante a Rio+, um grupo de 40 megacidades fez um acordo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa numa quantidade comparável a toda a emissão anual do México. O setor empresarial, que 20 anos antes esteve praticamente ausente, liderou a realização de compromissos voluntários, comprometendo-se a usar os recursos naturais de forma responsável. This I choose to believe. And because I choose to believe this, I am optimistic for the future. We are at a turning point. We are gathered here today. We've done this amazing project. We are listening to our young people. And I believe we are going to change for the better. Três anos após, a Rio+, os líderes de governo e de Estado aprovaram, por consenso, uma agenda para 2030. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um plano de ação que busca fortalecer a paz universal com mais liberdade, e reconhece que a erradicação da pobreza é o maior desafio global ao desenvolvimento sustentável. Nós somos a primeira geração que pode acabar com a pobreza extrema até 2030 e garantir o futuro da nossa população e do planeta. Vamos trilhar esse caminho brilhante. Juntos. Porque esses sonhos não são somente do passado, eles são nossos futuros. Os 195 países reunidos na cúpula do clima conseguiram o que o presidente francês, François Hollande, descreveu como um pacto universal da história das negociações sobre o clima. A meta é que o aumento mínimo da temperatura média do planeta não supere os 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais. O resultado mais positivo que nós temos de todos esses tratados, de todas as convenções do clima, é que a humanidade está cada vez mais convencida, indiferentemente de economia, de crença, de religião e etc., de que a atividade humana tem que ser alterada, ela tem que ser revista para um panorama, digamos assim, de mitigar, de diminuir esses efeitos no sistema ambiental. Por sorte, essa discussão, essa crise ideológica, essa crise econômica, essa crise ambiental, ela está na agenda do mundo moderno. O homem, atualmente, com todo o conhecimento e tecnologia disponível, é o único ser capaz de reverter ou minimizar esse processo. Então, nunca na geração, na história da humanidade, teve tanto conhecimento, tanta informação e tanta tecnologia disponível. E, com certeza, as ferramentas estão aí, a questão de ter boa vontade e colocar em equilíbrio a questão, em termos de gerações. Eu quero mudar esse caminho a partir de agora, quero diminuir as emissões para mitigar os efeitos antrópicos no planeta, para garantir que os meus filhos, os meus netos, possivelmente meus netos, meus tataranetos, tenham um ambiente melhor, sustentável, e que eu garanto a própria sobrevivência da espécie, ou não. Eu quero que eu viva confortavelmente agora e não penso no futuro. Então, o homem é a espécie-chave para reverter esse processo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma